Voltamos. Voltamos nessa primeira parte, como eu avisei a vocês no início. Estamos conversando com a Du Moraes, estamos conversando com o Renan Monteiro sobre religião. Na primeira parte já ouvimos muita coisa e agora vamos continuar mais um pouquinho. Du, então você passou para a gente, que você passou por essas religiões, que era uma situação de família, até você chegar na que você optou. Quer dizer, mas nesse meio do caminho ainda teve um casamento com um ateu, não é? Sim. É quase uma exporreligião, ficou impressionante a sua vida, não é? É impressionante. Vem passando por várias etapas. Nesse casamento ateu, em algum momento, você perdeu sua fé? Nunca. Nunca, Luzia, porque assim, não sei se você sabe, mas eu nasci no estado do Rio de Janeiro, né? Vila Nova de Itambi, que é distrito de Itaboraí, a terra da laranja. Então, na década de 50, a gente não precisa ser tão precisa, né? Não, não precisa, não. Então, assim, na década de 50, Itambi era, Vila Nova de Itambi, era mato puro, assim, era uma coisa louca, né? E quando, aos sete anos, assim, eu falei para minha mãe, quero ser artista, né? Que eu ouvi no prefixo do programa da rádio, nós não tínhamos TV. Então, eu ouvi a Ângela Maria cantando, né? A introdução do programa dela, que era Que eu não sou mais nada sem teu calor Aí o auditório, né? Aquela aplausos, e a Angela Maria é a maior, é a maior... Eu falei, mãe, é isso que eu quero para mim. Até hoje, eu falo, eu me arrepio, é uma loucura. Você quer arrepiar, né? Porque a sua voz é uma coisa de louco, né? Obrigada, meu amor, era a voz da minha mãe. Então, a dona Estelita, que era de Oxum. Então, ela dizia que eu era também, enfim, não... Acho que sou de Oxum também. Sou? Todo jeito. É? Total. Então, ela me... Então, a minha mãe, ela me olhou, assim, incrédula e disse Minha filha, como é que você quer ser artista? Tendo nascido aqui também, filha de Ponciano e Estelita, né? Porque meu pai é lavrador, minha mãe é dona de casa. Eu sou a nona de uma linhada de dez. Então, assim, ela falou, bom, mas para Deus não há nada impossível. Eu falei, é o que eu quero, é o que eu quero. Então, eu acho assim, eu sou a prova viva de que existe uma força maior. Sabe? Claro, você faz a sua parte, né? Eu venho cantando desde pequenininha. Minhas aulas foram com o rádio. Eu cantava com os cantores do rádio, tentando fazer bocal, backing com eles, assim foi. E com a minha irmã, Caçula. Até que tive a boa sorte de uma madrinha de casamento de uma das minhas irmãs, que era empregada doméstica, cozinheira, de uma pessoa que era amiga de Paulo Afonso Grisoli, que era um diretor de teatro. Então, ela me vendo cantar no dia do casamento, eu devia ter uns 13, 14 anos. Ela falou, que voz linda tem essa menina. Ela me perguntou, né, o que eu pretendia ser. Eu falei, eu quero ser artista, quero ser cantora. É uma coisa que eu quero, tá bom. Então, anos depois, encontrei essa senhora novamente e ela perguntou, é o que você quer? Você continua? Querendo, eu falei, é o que eu quero. Então, ela passou, ela falou, vou falar com um amigo meu, que é diretor, provavelmente você vai fazer um teste, mas se você passar, vai depender de você. Foi o Teatro Casagrande, foi o meu primeiro teste. O pau cutrimia, né, pra você ter uma ideia. E o teste foi com o Paulo Afonso Grisoli, Sidney Miller. Imagina a boa sorte que eu tive, né? Diretor musical. Sidney Miller. Então, fiz o teste e fiquei ali ensaiando, porque ele gostou do teste e ficou me olhando assim, ele me chamava de diamante bruto, porque aí fiquei ensaiando sem saber ainda o que eu ia fazer, né? Mas acabei fazendo uma das Alices, que eram seis, fazendo o papel principal. Então, a parte de texto ficou com aquelas que já tinham um conhecimento maior e mais cancha, enfim. E eu fiquei com a parte do canto, que era uma coisa que eu já dominava, porque eu fui crooner, também nesse interinho eu cheguei a cantar numa, não banda, na época, orquestra, né? De baile. Então, assim, e a minha história, uma vez eu contei a minha história num teste que eu fui fazer, o diretor ficou me olhando e falou, é uma bela história. Como que ele não acreditou. Eu acho que ele achou que eu estava, que eu estivesse fantasiando, entendeu? Eu falei, mas essa é a minha história. Ele achou mesmo. Quer dizer, a fé estava ali, né? A fé o tempo todo. Porque você teve que ter fé para acreditar que aquela menina que estava vindo lá da Cidade das Laranjas, que ela ia conseguir pisar num palco, que ela ia fazer um teste, que ela ia passar e ia se tornar o sucesso que se tornou. E ela fez o teste e ela passou. E essa voz passou e entrou. Quer dizer, a fé estava ali o tempo todo. Sempre presente, sempre. E esse ateu, um dia, ele dizia que não acreditava, enfim, não acreditava. Então, essa pessoa que se dizia ateu, ele, o Carlos Alberto. Então, eventualmente, quando ele tinha um tribunal de júri, uma coisa assim mais séria, mais importante, ele, então, me confidenciou um dia que ele conversava à noite com... Ele falou, não sei bem o que é. Eu olho para o céu e falo umas coisas. Eu falei, mas isso aí, você acredita. Você está falando para quem? Para o pé de mangueira? Não é? Você estava falando. Eu falei, meu tio, esse tatal que via as coisas no copinho com água, ele, um dia, eu fiz uma pergunta a ele, alguma coisa que eu queria muito. E eu falei, tio, o que eu faço? Ele falou, peça para as estrelas, peça, sabe, para os astros. Eles te dão tudo, tudo o que você quiser. Então, eu sempre, até hoje, eu converso com... Antes de dormir, eu faço a minha oração na janela. Converso com os astros, sempre, desde a... Olha, eu vou te falar essa história, assim, é claro, respeito muito o ateu, mas o meu filho também se diz ateu. Mas, quer dizer, ele crê que existe uma força superior. Ele não dá nomenclatura e não segue uma religião. Entretanto, eu fico perplexa com ele quando a gente, às vezes, está conversando. E ele cita um versículo inteiro da Bíblia. Eu digo para ele, você é um ateu que conhece a Bíblia mais do que eu, que sou católico. É impressionante. Aí ele fala para mim, eu leio, né, mãe? Eu falei, é, está certo. Poderia ser outra leitura, mas é aquela. Me diz uma coisa, Renan, e a tua fé? Porque você já falou da religião. Mas fé é diferente. Sempre esteve comigo. Sempre. Ouvindo aqui a minha mãe falar, muito engraçado como as histórias se parecem, né? Eu, um menino pobre, crescido em favela, mais precisamente na comunidade do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro. Que, aliás, diga-se passagens, onde só produz gente, artistas com muita capacidade. Ah, que bom. Feliz ouvir isso. Mas éramos todos ali, enfim, com fé, querendo uma oportunidade. Hoje em dia eu entendo muito mais, assim, né? Essa minha reconexão com a minha ancestralidade, toda essa história do que aconteceu com o nosso povo no Brasil, desde a escravidão. Então, tudo fez muito sentido. Naquela época eu não fazia. Então, não muito diferente de um jovem preto, de família pobre, que cresce em periferia. Mas eu sempre tive fé. Fui para o teatro muito cedo. Não sonhava muito, assim, com essa coisa de ser ator, ser artista, porque isso era muito distante da gente. Era mais para passar um tempo e não ficar na rua, né? Naquela violência exposta. Até que eu subi no palco e foi mágico, assim. Eu nunca mais quis sair. E até hoje eu nunca parei de fazer teatro. É algo que, assim como esse renascimento com a religião que eu falei, é o teatro também, que foi a minha primeira religião, de certa forma. É onde eu pude ser quem eu sou, sabe? Ninguém me chamava por apelido, ninguém fazia bullying comigo, ninguém queria saber se eu morava no beco, se faltava água, sabe? O teatro é mais do que a TV? É porque é o primeiro, né? Também é o primeiro de tudo. Mas, assim, o teatro eu posso criar, né? Tipo, eu comecei a fazer teatro, eu não foquei só no ator. Então, hoje eu sou ator, eu sou diretor, eu sou professor de teatro, eu escrevo, eu produzo, eu dou aula de teatro. Então, para a minha turma de teatro, eu praticamente faço tudo. Obviamente, eu vou delegando e vou passando para eles esse sonho que me foi dado. Então, eu vou delegando, ó, figurino, a gente vai fazer junto, mas a concepção acaba sendo do professor, né? Então, graças a essa minha formação que eu tive no teatro, eu posso pegar um espaço vazio, eu entendo desde a madeira, a iluminação, eu cresci, sabe? Como se eu tivesse nascido, sei lá, nas coxias do teatro, eu cresci. Comecei com seis anos e nunca mais saí. E essa casa que você frequentou, que te disse sobre os seus orixás, quem eram e tudo mais, nunca houve uma cobrança para que você se iniciasse? Nunca. Para que você fizesse as obrigações? Nunca. Eles aceitam dessa forma? Nunca fui cobrado, de verdade, nunca fui cobrado. Inclusive, eu vou quando eu tenho vontade, saca? E aí é importante para casa ter um filho assim também, né? Tipo, que é uma figura pública, que ajuda como pode, sabe? Mas eu não tenho obrigação nenhuma. Mas aí tem aquele outro lado. E você, na tua conversa com o teu orixá, ela existe? Todos os dias. Você conversa muito? Sempre. Inclusive, está aqui comigo, está nos meus escapulares, sempre, impressionante. Sempre me intuindo, está comigo no meu carro, está no meu dia a dia. Mas isso desde pequeno. No sincretismo, por exemplo, o GUM é São Jorge, porque eu sempre gostei de São Jorge. Então, tudo começou a fazer assim. Falei, gente, que loucura. Por intuição, mas assim, tudo fez muito sentido, sabe? Essa coisa do conversar, já teve uma época da minha vida que eu achava que eu era louca. Porque eu vou falar para vocês, eu falo com Deus o meu inteiro. Eu acho que Ele nem me aguenta mais, porque eu realmente falo tudo com Ele. Aí me perguntam assim, e por um acaso Ele responde? Falei, tanto responde que eu estou aqui, né, gente? Responde. Responde e muito, né? Então, eu às vezes me acho louca, né? Mas eu converso, sempre. Independe se eu fui ou não, no espaço religioso. Não, eu e Ele. Aliás, eu gosto muito de uma parte que diz isso. Você não tem que ter ninguém entre nós dois. Você não tem que ter um intermediário para se conectar com aquele sagrado que você acredita. Então, você conversa com Ele. Sempre. Eu ouvi um pensamento outro dia que fez muito sentido. A gente tem uma conexão muito natural quando a gente é pequeno. A minha mãe, por exemplo, era criança, falou, ah, quero ser artista, e foi. Tem uma certa conexão. E outra é quando a gente está perto de partir para outra atmosfera, né? Que a gente conversa nesse meio, né? Digamos assim, nesse meio que a vida vai, né? É trabalho. Você meio que se desconecta, né? Então, assim, foi muito bom eu me reconectar ainda nesse enquanto eu estou no meio, sabe? Então, eu sempre conversei, Ele sempre está comigo. É isso. Você me fez me lembrar da minha mãe. Minha mãe tinha uma coisa assim, se a pessoa estivesse doente, aí fulano melhorou. Aí lá vinha a minha mãe e dizia assim, vai morrer. Eu disse, mas, gente, a pessoa melhorou, a melhora da morte. Pode aguardar. Menino, passava dois, três dias, a pessoa morria. Eu dizia para ela, ela tem uma boca, dizer, Maria, que é uma coisa, assim, incrível. Ela falava assim, mas é a melhora da morte. A pessoa tem uma melhora para resolver até algumas coisas que se tem resolvido e acontece. E eu observei isso, da última vez agora que eu pensei nisso, foi na morte do Paulo Gustavo. Porque foi um dia que ele passou muito bem, conversou com o marido o dia inteiro, pediu para o marido tomar conta da família, recebeu a diretora, conversou com a diretora. Aí aquilo saiu na imprensa, a melhora do Paulo Gustavo e tal, não sei o quê. E quando foi na segunda-feira, o Paulo Gustavo faleceu. Eu me lembro que na mesma hora eu falei assim, mãe, se a senhora fosse viva, eu ia ter que lhe dizer, realmente, a senhora está certa nisso. Mas olha só, nós estamos encerrando esse bloco, onde nós conversamos sobre a religião para cada um dos dois, como pessoa física. E agora, no próximo bloco, que vem na próxima segunda-feira, vocês vão conhecer o lado dos dois artistas com a religião. Então, quero agradecer a você, Edu, agradecer a você, Hernani, agradecer a você que está em casa, nos assistindo, convidando a você a estar aqui na próxima segunda-feira, às 19h, para assistir a segunda parte, aqui, na TV Alerj, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho